Opa, e aí rapaziada, tranquilidade? Bom, tropa, trazendo mais um vídeo pra vocês Naqueles piques, né rapaziada? Então, tropa, trazendo um vídeo aí falando sobre O meu setup atualizado, tá ligado? Só chegar pra frente aqui Então, rapaziada, vou tá trazendo um vídeo sobre o meu setup atualizado aí pra vocês Finalmente, rapaziada, consegui montar um PCzinho em game top, tá ligado? Vocês podem ver aqui embaixo que já tá conseguindo pegar aqueles 90 FPS no Free Fire, tá ligado, rapaziada? Naqueles piques, tô mostrando pra vocês o meu setup, tá ligado, rapaziada? Falando também um pouco de como que eu montei, tá ligado? Só baixar um pouco aqui Falando também pra vocês como que eu montei, tá ligado, minha troca Então, mano, rapaziada, eu tô com aqueles 5, tá ligado? De primeira geração, quem viu aí o último Vídeo, tá ligado? Só que o i5, rapaziada, eu não tava tendo um bom desempenho com ele, tá ligado? Porque eu tenho a RX 580, pra quem não tá ligado? Deixa eu só abrir o CPU-Z aqui Eu tenho a RX 580, tá ligado, minha troca? E ela não tava dando bom com o i5, tá ligado, rapaziada? Então, aí eu comprei, eu juntei um dinheiro, tá ligado? Comprei o kit Ryzen, rapaziada Só que esse é o kit Ryzen de primeira geração, ou seja, o Ryzen 5500X, beleza, rapaziada? 4 núcleos, 8 threads Prestador top, rapaziada, top, top Deixou no chinelo o i5 de primeira, que é 4, 4, tá ligado? 4 núcleos, 4 threads A placa amanhã é uma ASUS, rapaziada, é uma ASUS Prime A320M, tá ligado? É, para Ryzen Suket, tal E, ela é DDR4, tá ligado, rapaziada? Nossa, mano Aí, a placa de vídeo, como eu falei, é RX 580, 8 GB Bom, então, rapaziada, o que que eu posso falar sobre essa configuração, mano? Rapaziada, tá muito top, mano, sério mesmo Tô gostando bastante, tá ligado? Tipo, eu tinha um i5 com 16 GB de RAM, tá ligado? Com 16 GB de RAM, mentira, perdão Com 12 GB de RAM mais a RX 580 e não rodava tão bem como o Ryzen Com 8 GB de RAM apenas, tá rodando, tá ligado, rapaziada? Tipo, mano, deixou completamente no chinelo o i5, tá ligado, rapaziada? Então, foi por isso que eu tive que mudar Não deu nem tempo de eu trazer vídeo pra vocês do i5, tá ligado? Mas, tudo bem, tropa Então, iniciando um treinamentinho aqui, rapaziada Só pra vocês verem como é que tá a jogabilidade, tá ligado? Vocês podem ver, ó, tá bem liso, tá ligado? Tá bem fluido Tá bem fluido mesmo, rapaziada Ah, e eu também já aproveitei, mano Troquei meu trecado, beleza, rapaziada? Peguei um trecadinho gamer aí, top É... mecânico Então, o setup tá só melhorando E também, rapaziada, eu troquei o microfone Até peço perdão pra vocês Se caso... Se caso... O áudio esteja ruim É porque eu ainda tô configurando o microfone, tá ligado, rapaziada? Mas, então, rapaziada Esse é a... Perde a jogabilidade aí no kit Ah, mas eu acho que tá caindo o FPS Porque... Eu tô gravando Mas, geralmente, fica... Geralmente, fica... 80, 90, tá ligado, rapaziada? Não tem muita queda, não Tô acostumando com a Sense do MSI ainda, rapaziada Pra quem tá ligado, eu jogo no Smart Gaga, né? É bem completamente diferente a Sense Bom, rapaziada, então... É essa aí as configurações Agora eu vou tá deixando vocês com um vidinho aí do meu setup, tá ligado? Rapaziada, pra vocês verem como é que tá aqui na... Na bancada Como é que tá aqui na mesa Beleza, tropa? E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal